Aparece o Silvarrilo, romance de Dona Moça. Quando o meu Rio Uruguai, que é meu e de todo o mundo, dava curso e dava fundo a poupes de vigilância com cachoeira nas roupas. Quando o meu Rio Uruguai, que é meu e das navadeiras, viu balançar em bandeiras de dois países dos mastos. Quando o meu Rio Uruguai viu recusar em flotilhas rindo em poucas retenções. Quando o meu Rio Uruguai dava curso a embarcações, Dona Moça era você. Seria quando? Não sei. Minha história não tem datas, nem registra horas exatas. Mas, apenas, isto se viu. Dona Moça era no si e era no gozo quem foi si. Farda branca, galões rúgios, olhos de fundos remansos, um rio por pátria e em si, água de encheque nos dedos, na alma, rasos de praia, assombrados por os tarantins. Senhor Tenente o chamava, seus marinheiros deixaram. Quando seu buque apagava, força e brasa nos forges, seu coração ancorava nas barrancas de São Borja, como um barco de ternuras, cansado de ir andar. Dona Moça, a quem chamavam de Monsita nesse tempo, abria clara as janelas no casarão e nos olhos, ao ver o passado sobre mim. Farda branca, galões rúgios, no seu pássaro marinheiro, com empados de conversa. Paixão de Monsita e aselos, olhares e asas de lenços como pássaros do ar. Era moço em Sobrado, era na rua de mim. Dois rios de mesma vermelha, na dura, pulsa do mar. Meu pai não quer. Se dizia, Monsita, desci pra si. Mamãe sabe, me tem pena. Teve amores contrariados, casou-se com quem não quis, e por razões de família, o tenente de flogilhas amargava, como era. Ter entre os dois a bandeira, branca e azul do país. Quão difícil compreender-se, que os separassem de dois, um pano verde e amarelo, é um pano de branco e céu. Que estranho, é duro aceitar-se, como um mocito sentindo, não poder encontrar seus jovens lábios, que viviam das águas de um mesmo rio. E uma noite vermelha, o book ao largo ao barato, algo bateu a janela de seu quarto no sobrado. O vento, quem sabe o vento, um vento, sim, que desejos, na quinta marroura do fraco, arre com fogo, com asas, com quem a chamava o tenente, sombreiro, capa e coragem, alma ampla, mãos em braços. Baixou do céu pela escada, turde do seio, capã, coração posto nos lábios, claras vésperas no sangue, que ao ser timbrada, faria, de virgem e moça. Mulher. Juntaram rumos e cursos, dois rios que corriam sós. Acederam-se nos eios, quando um fremido de tarde sabrou de amor e silêncio as águas na mesma voz. Houve olhos corrigidos, para o romance notíano de moça e sostenente. O pai arranjou os dentes, como um tigre na pele. Um coração ressentido, no centro, deu um pão patrista na manhã. Deu todos vestido. Ficou a espuma do pão. Líquidas flores de água, alumbrando a madrugada, nos caminhos do luar. Uma lágrima descebe nos olhos prontos da manhã. E fios de água charada, na dura raiva do pai. Seria quando? Não sei. Minha história não tem datas, nem registra horas exatas. Apenas, isto sei, Dona Moça, era mocinha. Quando a história aconteceu. Passou-se o tempo, barqueiro das naves dos exentos. Pai e mãe descansam juntos. Já não há raiva de prantos para dois que se plantaram sobre a cruz do campo santo. Ficou o demoréu sobrado. Pedras, tijolos de calo. Dona Moça, sombra nele, morro e estato de sal. Dura de nervos, real. Alvos, cabelos e foque. No rosto, os últimos toques de um sol raiado de rugas foram de todas as tardes descem lágrimas que ela não desfaz. E nem enche. Se moldura na janela ao olhar o rio desde ali. Irmão do rio de salíntres que queima dentro de si. Ah, seu dia. Lá na curva do porto das abadeiras, ventasse ao sol a abadeira do bug com o soteneio. Farda branca galões frutos, sombrero, capa e coragem, e o hirto sabe no escuro. O bug consulta em ele de que lhe sobra somente. Além do diário preságio, todo um frágil de naufrágios num travo coro de poeite. Obrigada.